Vamos lá. Eu vou chutar sua bunda até o inferno. K.O. Round 2. Fight. Hahaha. K.O. Final round. Fight. Final round. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 K.O. Final round. Fight. 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 K.O. You win. Se inscreva no canal. 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 Round 1. Fight. Round 2. Fight. K.O. You lose. Continue. Continuo? Eight Sffffehatele zero Game Over Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7 Panda Get ready for the next battle A CIDADE NO BRASIL 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 Round 1 Fight K.O.R Round 2 Fight K.O. Round 2 Fight K.O.R ETH